Agora a gente tem um momento muito especial, porque não é todo dia que a gente tem a grata satisfação de receber uma pessoa que tem como biomédica, esteta, uma habilitação em estética, é nutricionista, é mestrando em harmonização facial, especialista em pré e pós-operatório, coordenadora do curso de saúde estética com ênfase em harmonização facial, professora de curso de pós-graduação e proprietária de clínica. A clínica da doutora Aline Vizioli, que nos dá a honra de estar aqui nos estúdios da nossa rádio. Boa noite, doutora Aline, tudo bem? Como é que está a senhora? Satisfação em recebê-la aqui em nossos estúdios. Boa noite, eu que agradeço o convite, a satisfação é toda a mim poder compartilhar algo aqui sobre harmonização facial. Pois é, é um tema muito recente, é sempre muito bom conversar sobre esse aspecto que pode melhorar cada vez mais a estima da pessoa, é isso mesmo? Isso mesmo, hoje a harmonização facial ela chegou realmente para transformar vidas, né? A beleza, a estética, ela está muito relacionada às nossas atividades no dia a dia, então realmente veio para transformar vidas. A senhora já realiza procedimentos estéticos desde quando? Eu realizo os procedimentos estéticos desde 2014, trabalho não só com harmonização facial, mas também com procedimentos estéticos corporais. Na harmonização facial aqui em Manaus, desde 2014, eu tenho feito aí muitos trabalhos rejuvenescendo e trazendo aí mais vida a algumas vidas. Com certeza, a forma como a pessoa se olha no espelho, ela tem muito a ver com a sua estima, então vale a pena investir na questão estética? Exatamente, na verdade a estética hoje ela vai além da estética, porque ela trabalha muito também a parte emocional, então como a pessoa se vê, ela normalmente se sentindo bem, se sentindo bonita, ela passa a ficar mais segura. E isso acaba facilitando nos relacionamentos pessoais, no trabalho, no dia a dia de forma geral, porque a segurança ela está totalmente associada com a autoestima. E a sociedade também, ela acaba tendo uma percepção a respeito dessa estética? Exatamente, a forma como as pessoas nos veem é muito importante, né? A maneira como as pessoas estão nos vendo, elas normalmente falam, costumam divulgar, né? Até na própria vida profissional. É muito importante que você esteja bem relacionado. E para estar bem relacionado, você precisa se sentir bem. Então hoje, a estética ela está muito associada à segurança, né? Como profissional, como pessoa, como mulher e também para os homens que hoje procuram bastante por esses serviços. Esse público está cada vez mais entendendo que essa questão de estética, harmonização, enfim, não é coisa apenas de mulher, como se pensava anteriormente, né? Isso mesmo. Hoje em dia, pelo menos 50% do público que a gente atende na clínica são os homens. Alguns que as esposas levam, né? Mas a maioria deles que procuram sozinho mesmo por esse trabalho. E hoje também, eu acredito que a rede social, ela tem influenciado muito para isso. As pessoas se olham muito mais, né? Vem muito mais a vida de outras pessoas que se cuidam, que se embelezam. E tudo isso faz muita diferença e faz com que as pessoas procurem ainda mais por esses serviços. Aqui em Manaus, a gente ouviu sempre muito dizer que uma mulher se prepara, não para um homem, mas para uma outra mulher. Esse, vamos dizer assim, esse estigma permanece? Olha, eu acredito que a maioria das mulheres se preparam para elas mesmas, né? Mas ainda acontece. É muito mais comum uma mulher observar as características da outra do que o homem. Muitas mulheres, né, relatam até que o próprio esposo não notou. Por exemplo, ah, eu fiz um Botox, nossa, meu marido nem percebeu. Mas a minha amiga, a minha vizinha, sempre tem aquela que percebeu. E que viu todos os detalhes daquilo que foi realizado. Então, eu acredito que algumas delas, é, é para outra mulher. Já o homem também, ele faz esse tipo de intervenções no seu aspecto estético, buscando mais autoestima ou tentando se preparar para as outras mulheres. Porque a mulher leva o homem para, né? A esposa leva o homem até as clínicas de estética, mas ela sabe o perigo que elas correm? É, algumas até dizem que não vão arrumar o marido para que outras não olhem, né? Mas hoje em dia, eu acredito que as coisas evoluíram muito. E o próprio homem, ele quer se sentir bem, né? Às vezes ele vê a esposa ali, ou as pessoas até que o rodeiam todas se cuidando, né? A estética, ela está muito em alta. A harmonização facial vem sendo feita por profissionais da televisão, pessoas famosas, artistas. E tudo isso chama a atenção, né? De quem está de fora ali, olha, eu posso melhorar isso, ou de repente eu posso fazer algo por mim, né? Então, em muitos dos casos, eu acho que é para si próprio. Ou eu estou falando por mim, né? Exato. Mas melhora muito a estima de todos, né? Todo público, tanto faz masculino ou feminino, a estima começa a melhorar cada vez mais. E é bom quando os dois vão juntos até a clínica. Ah, sim, com certeza. Porque às vezes, né, acontece, tem uma diferença de idade entre o casal. E ela fica muito mais acentuada quando um se cuida e o outro não. E eu acho que até para a mulher, viu? É bem importante, por exemplo, eu me sinto muito bem. Quando as pessoas veem o meu esposo, veem a minha família e falam, né? Olha, todo mundo se cuida, está todo mundo bonito, está todo mundo ali no mesmo nível, né? Eu acredito que isso é bem interessante. Do que, de repente, eu estou ali me cuidando e meu esposo ficando de lado, né? Eu acho que não fica muito bom, não. Os procedimentos estéticos mais procurados na sua clínica, doutora? Bom, hoje a gente tem uma grande procura pela aplicação de toxina butulínica, que é o famoso Botox. Mas a gente também tem muita procura por harmonização facial. E aí, sempre surge uma grande dúvida. As pessoas falam muito em harmonização, mas o que é essa tal harmonização, né? Então, a harmonização facial nada mais é do que um conjunto de técnicas para melhorar a sua autoestima. Então, normalmente, eu pergunto para essa pessoa o que a incomoda, o que ela gostaria de melhorar. Aí, em alguns casos, poxa, o meu nariz, ou quem sabe a boca, que não está do tamanho adequado. E aí, a gente vai moldando, né? Essa face. Então, vai muito da própria percepção de como a pessoa se vê. A principal pergunta, na minha avaliação, é o que você gostaria de melhorar. E aí, normalmente, as pessoas buscam por... Normalmente, a nariz, né? Algumas querem melhorar um pouquinho o olhar, arquear mais as sobrancelhas. Mas, assim, os procedimentos de face, eles têm ganhado um espaço muito grande hoje na clínica. Bem mais do que os procedimentos corporais. Exato. E é perceptível que a população está conseguindo abrir os olhos, até pelo aspecto, como a senhora falou, do acesso fácil a redes sociais, a canais de televisão, inclusive aquelas que trazem reality shows. Isso tem sido, também, um fator contributivo para que o cidadão, ser humano, seja ele homem ou mulher, comece a se preocupar um pouco mais com a própria imagem? Sim, com certeza. A imagem, na verdade, a imagem das outras pessoas, né? Acaba fazendo com que a gente tenha a percepção de que algo precisa ser mudado. Mas, assim, é bem importante, né? Na clínica, por exemplo, eu não padronizo muito, não vejo muito padrão de beleza. Eu prezo em preservar as características daquele paciente, melhorando o que pode ser melhorado. Então, em alguns casos, né? O processo de envelhecimento faz com que perca contorno, fique com a pele um pouco mais flácida. E aí, só esse cuidado com a pele já é uma harmonização, porque faz com que a pessoa se sinta melhor com a sua própria imagem. Em outros casos, a gente já precisa de algumas modificações, mas eu evito bastante modificar. Eu procuro sempre por realçar o que tem de belo e diminuir aquelas queixas negativas que os pacientes trazem normalmente. A senhora é uma verdadeira multiprofissional em um, porque aí tem que ouvir o paciente para poder entender os seus anseios, os seus medos, entender também qual é o alcance que ele pretende ter com essa... trazendo uma harmonização facial para si. A questão do trabalho influencia também aonde a pessoa trabalha, com quem ela trabalha ou com o que ela trabalha? A influência é bastante. Hoje eu tenho percebido que pessoas que trabalham com o público, normalmente, pessoas que trabalham de repente em recepção, ou pessoas que... médicos, enfim, pessoas que trabalham com o público de forma geral, elas se preocupam muito mais com a imagem do que as pessoas que trabalham ali em um escritório, com contato com menos pessoas. Porque normalmente quem se comunica muito, vê muitas outras pessoas, tem mais percepção daquelas coisinhas que pode ser melhorada. Então, assim, está muito relacionado, sim, à profissão. E até a gente tem relatos de pacientes, por exemplo, que estavam desempregados e procurando trabalho, só que, assim, não estava se sentindo muito bem. Colocava uma roupa ali para procurar um emprego e... Ai, não, não estou bem. Acaba ficando até um pouco menos confiante. E após a harmonização facial, após cuidar de alguns detalhes que incomodavam na face, trouxe mais segurança e até mais facilidade para conseguir esse trabalho. Bom, um representante comercial, um representante médico, por exemplo, que atua bastante com a imagem, né, estando nos consultórios, ele tem uma percepção. E também tem, por esses ambientes, uma preservação de uma menor exposição às intempéries. Já o engenheiro, ele está mais exposto, por exemplo, ao engenheiro civil, às intempéries. Tem como relacionar, por exemplo, dizer que ambos podem ser tratados de maneira igual, com a mesma atenção que são necessárias, dentro, é claro, das suas propriedades de trabalho. Sim. Todos podem ser tratados, mas nunca... Desculpa, não sei se o termo seria isso, tratado, né? Não, tranquilo. Todos, né, irão passar ali por procedimentos, por aquilo que for necessário para melhorar as qualidades da pele, só que de forma diferente. A atividade profissional, ela influencia um pouquinho, principalmente pela recuperação da pele, né, pós-procedimento. Então, profissionais, por exemplo, um engenheiro que trabalha, né, exposto ao sol, a gente tem um pouco mais de cuidado no que oferecer, né, em qual serviço fazer, porque tem uma recuperação também, que ele precisa, por exemplo, se preservar do sol, né, não se expor a ambientes tão quentes. Então, a atividade profissional, ela vai também me direcionar para a melhor escolha de procedimentos. Mas o resultado sempre vai ser muito bom para qualquer pessoa que procurar pelo meu atendimento. Então, deixa só entender melhor, mais a fundo, digamos que há alguns traumas da infância que são carregados por conta da imagem, né, o poeta diz que os olhos são a porta, ou as janelas da alma, né, que você pode ver através dos olhos. Mas a gente olhando para os olhos acaba acompanhando todo o entorno. As orelhas, por exemplo, a bochecha do rosto e outros. Tem jeito para quem passou muito tempo sofrendo bullying porque a orelha era diferente, era mais aberta, quem tinha um olho mais baixo que o outro. Isso, quando se fala em harmonização, é uma solução para essas situações, doutora? Sim. No caso da orelha, não, né, mas assim, olheiras, por exemplo, existem apelidos aí, ai, panda, porque tem a olheira escura, ou nariz de bruxa, ou de repente nariz de batata, a gente, né, ouvia muito esses apelidos na época da escola. Inclusive, tem pacientes que chegam para mim que após realizar o procedimento, chegam a se emocionar, porque, nossa, é tão bom, né, me ver diferente, me livrar desse trauma. Então, com a harmonização facial, é possível sim mudar essas características, não da orelha. Essa a gente deixa, né, para um profissional médico, cirurgião, que ele vai já oferecer um resultado melhor. Mas características da face, de modo geral, lábios, nariz, o olhar mais caído, de repente um olho menor do que o outro, essas questões a gente consegue sim melhorar na harmonização facial. Minha esposa acabou sendo atingida por um objeto que ela foi pegar numa prateleira mais elevada e atingiu o nariz. Acabou causando um sangramento intenso e verificou-se, então, uma espécie de desvio de septo. Além, é claro, da cicatriz que ficou exposta. Até onde a senhora pode cuidar desse tipo de situação? Então, na clínica, a gente tem alguns médicos parceiros, né, então, para desvio de septo, eu costumo indicar um profissional. Já para cicatriz, é comigo. Essa a gente consegue resolver e melhorar bastante. Em alguns aspectos, chegam até, em alguns casos, chegam a ficar com aspecto imperceptível. Muito bem. E essa questão da harmonização pode trazer uma melhora, inclusive, na competitividade, na disputa por um emprego, algo do gênero, na questão da estima, numa entrevista, por exemplo, como consequência de estar muito bem consigo mesma? Sim. Não só por estar bem consigo mesmo, né, isso é um fator muito importante. Quando eu me sinto bem, automaticamente eu me sinto mais segura e consigo me posicionar melhor, né, esses já são estudos que comprovam, mas também a maneira como a pessoa nos vê, né? Imagina, você recebe aí uma entrevista de trabalho, alguém para trabalhar na sua empresa e a pessoa está, né, com aquele olhar triste, meio caído, parece até que está cansada, né? E muitas vezes, só precisa realmente de alguns cuidados estéticos para melhorar esse visual, que automaticamente nós, né, somos muito visuais. A maioria das pessoas observam muito essas características, né? Então, não só, antes a gente falava muito em roupa, né, em como se vestir. Hoje é muito importante também esse aspecto da face, né? A pessoa, se ela está com um semblante mais saudável, tudo isso vai influenciar também. Então, para os dois lados, eu acredito que a harmonização facial, ela faz muita diferença. Não só para quem está indo a uma entrevista, mas também para quem está recebendo aquele entrevistado. Ainda sobre profissões, eu percebo que a senhora, na realidade, acaba salvando vidas, né? Porque tem muitas vidas que passam a ter a estima elevada, melhorar cada vez mais, faz parte da vida e do cotidiano do ser humano. A gente entra em, por exemplo, lojas de cosméticos, onde as meninas estão sempre muito bonitas, muito bem arrumadas, com o rosto muito bem maquiado. A senhora consegue realmente levar esse ponto em que elas continuam mantendo essa estima elevada ou apenas... Porque nesse caso é diferente, é só maquiagem. A senhora não trabalha com a harmonização. E há uma grande diferença, né? Isso. Na harmonização, a gente consegue fazer, inclusive, efeitos de maquiagem. Então, as mulheres, normalmente, passam blush, que é para iluminar um pouco mais essa região da face, deixando, então, o rosto mais contornado. E com a harmonização facial, a gente consegue isso, melhorar os contornos sem a maquiagem, né? A maquiagem normalmente faz luz e sombra. Na harmonização facial, é a mesma coisa. A gente faz luz e sombra na face, a fim de deixar mais embelezada. A diferença é que eu posso molhar que não vai sair, né? Vai continuar bonito. Maravilha! Então, assim, a clínica Aline Vizioli fica localizada onde? Só para a gente conhecer. E encaminhar, então, as pessoas que querem melhorar cada vez mais a sua estima. Isso mesmo. Fica na Avenida Professor Newton Lins, no bairro de Flores. É bem fácil o acesso, tem estacionamento amplo. E quem quiser conhecer também um pouco mais do meu trabalho, pode consultar aí nas redes sociais, através do Instagram. A gente posta muita coisa todos os dias, até para conhecer um pouquinho mais, saber o que tem ali, né? E pode agendar a avaliação. Olha, muito obrigado por trazer mais luz, mais beleza esse estúdio e a gente ter essa perspectiva de que sim, a natureza foi muito pródiga, mas ela pode ser bem melhorada, né? Com a sua participação. Obrigado, doutora Aline Vizioli. Eu que agradeço. Boa noite. Boa noite. E lembrando que a doutora Aline está no Instagram, no endereço arroba.dra.alinevizioli. Agora, 20 horas, 40 minutos. Aqui é assim. Você tem música, informação, entrevista da boa, tudo na medida certa. Noite Adentro. Música e informação na medida certa.